Bom dia moçada, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas Deus abençoe essa vida assim como a minha e todos os nossos, ele voou fora pra todo lado hoje E não deu bom pro companheiro, não deu bom, não conseguiu fechar a rua Ai, 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 nos lados do menor, Deus ajuda que seja bem que tá funcionando com ele, tá tudo certo Vamos ver que ele ficou um pouco do lado do passadeiro ali, né Vamos acabando moçada aí, em busca de casa Descarregamos lá com o pai Vamos 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 arrumar um negócio Na verdade, eu tava em busca de carga aqui pra voltar carregado, mas não tá vendo nada Já tem lá do lado de Pagi Aí Tá fora de mão Então, tanto que fica fora de mão, mas na verdade o valor não compensa, entendeu Pra carregar o tete quando é muito fofinho assim Olha a estrela aí, perdão Ah, não tá bonito É... É só quando é na ida, né Quando tá no caminho, né Porque aí você para e leva, tipo assim E sobra um pouquinho, né E aí, tipo, que nem o meu pai Você já tá no caminho da casa, né Você já tá no rumo, você tem que ir de qualquer jeito Então, tipo, se você carregar e sobrar os trocos, não é bom, né Moçada, acabou a memória do celular Tô gravando com o celular E aí, apareceu a memória cheia Eu tinha esquecido de pôr no outro negócio lá pra armazenar E mandar o cabate E aí, encheu o negócio de... Não sabe, não Mas Acabamos de chegar aqui em Ponta Grossa Acabamos de chegar aqui em Ponta Grossa E vamos lá no posto Amastecer Eu faço um saldo e dar uma... Uma empada mais ou menos no... Mais ou menor Toda a família desse caminhão Porque choveu E aí, empada virada no vento E não andando pra lavar o caminhão inteiro Porque tá chovendo, então... É jogadinha no fone, então... Vou no posto Fudei no posto Eu consigo... Dar uma... Uma organizada E o pai ficou pra trás Deixei o meinho pra trás, gente Na verdade, é o seguinte, pessoal O pai, antigamente, ele tinha o comércio de penínsia Pra quem me segue aqui Eu já devo ter ouvido eu falar sobre isso, né? E aí Ele nunca largou da perca Na verdade, ele nunca largou Fechou, né? Fechou o comércio Chegou e foi lidar com o caminhão Só com o caminhão, né? A gente já metendo lidado com os caminhões E com o comércio de penínsia E... Mas sempre ele tá computando Pneuzinho aqui, vendendo outro ali E agora, dos tempos pra cá Ele começou a mexer mais com isso Por quê? Porque a intenção dele é sair do caminhão E... Ele lá só com o pneu mesmo, sabe? Com uma carcaça aqui Recapa ali, venda E ele não quer mais viajar Tipo assim, ele não... Hoje ele não viaja por gosto Que deixa ele viajar Por necessidade Inclusive, ele quer vender O dosão Vamos ver Se alguém souber De alguém aí que queira Como vocês acompanharam aqui O ano passado Foi reformado o caminhão inteiro A cabine toda reformada, né? É... A caixa do caminhão Foi feita tem menos de um ano O motor do caminhão Foi feito agora, mês passado Vocês sabem disso, né? Deu sempre Então foi feito o motor em fevereiro Quando foi em avar sistêmico Faz um mês e pouco Perdeu o motor Deve que fazer de novo Gastou Acho que foi quase 50 mil no motor Ou seja, foi feito tudo novo na banca Trocado tudo, 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 tudo Vira brequim Tudo, tudo, tudo Então é novo Então é novo Trocadene A primeira troca de óleo A primeira revisão do motor Foi agora Essa semana Compressor novo É... Cara, não tem o que falar do caminhão dele O caminhão dele é um caminhão Que o carro que pegar Vai pegar e vai trabalhar anos Sem se incomodar Com manutenção cara, né? Eu digo assim A manutenção por riqueira Sempre a gente tem Mas tô falando da manutenção mais cara Que é motor, caixa Né? Essas coisas assim Vai trabalhar por muitos anos E... E ele vende O conjunto é engatado Então se alguém quiser Né? Tem uma publicação lá no Instagram Inclusive Que eu postei faz um mês e pouco atrás já Da venda do caminhão E tem até o número de telefone Lá pra entrar em contato Que não é o meu número de telefone Então, portanto Saibam que é somente pra essa finalidade mesmo Tá bem, pessoal? E... É isso aí Então ele veio catar no pneu agora Ele veio parando De borracharia Borracharia Ele tá parando pra estrada Pra ver se compra a carcaça, né? Ele compra a carcaça Compre o pneu usado E aí a carcaça ele traz Ele vende a carcaça usada Pra pessoa recapar Ou ele manda recapar E manda pra ir vendo o pneu recapado Enfim É isso aí que ele tá fazendo Tá bom? Eu tô chegando aqui Porque eu vou abastecer Jogar uma água no caminhão Encostar ele lá E... Casa Partiu o caso Depois tem dentista Depois tem salão Que eu deixei minha unha assim, ó Com tinta Mas não projeito Não, não tem Eu tenho que voltar minha unha no análpico E eu não tô me reconhecendo E... Mas que eu tenho Aí não tem carga Portanto, por isso que eu não venho louco louco pra carregar Não tem Não liberou o carregamento ainda Então por isso que ele tá desse jeito E nesse final de semana Dia 11 Domingo Eu estarei no encontro de caminhões Lá em Vila Velha Na Expedição Junto com a Nainê do Jacaré Então quem for do Vila Velha aí Domingo, dia 11 Eu vou estar aí No encontro junto com a Nainê Comunstis e todo mundo lá Tá bom? Vila no coração Tudo bom